Música E não falo com Paulina, ela é a Maria Bia, Larrana Oriental, morre sob condição de deficiência, não sofre moras de epilepsia, uma maneira difícil de banhar, a tuta o matam, banhou-se na entola, não é bem sequer. Tudo bem, acompanha a reportagem da BGMN e prepara-se. Música Maluco, ouvintes no telespetadores, Dadauné, hau iha aldeia marabia. Iha edição de ourin, hau si lori, ita botxira. Acompanha a historia moris, hu si inan falu. Ida nebe, durante ne, moris sob condição vulnerável. Mai, ita acompanha a mutu. Música Moris sob condição de deficiência físico, la fácil ba inan falu, Paulina, rotina, ruanuluresinlima, tem que sair sefifamilha, ba uanlentolo, tambani acabem, hakoto ouna, peregrinação iham munduné, iatina, riunrua, ruanuluresinlima. Múri, saia nesan falu, ba uanlentolo, nebe huidade ki, saia nesan desafio moris, nebe torantebes, ba inan falu, ne. Música Além de moris sob condição de deficiência físico, inan falu, nemos, sofre moras, epilépsia. Nebe, bele acontece ba inan falu e a qualquer tempo. Nune condição refere, e zizi tebes e ma rotu ni atenção, o de taumatam ba inan, mai be ora a xeneridão, niha dependede, ba inan amang, nebe helabesipnia. Música 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 Mas que o condição físico nebe limitado, inan falu, ne, decide, hella ia uma kikwan ida, o condição nebe nakonu mizéria, tamba condição uma nebe la favorável, pior liutã, uangira, ia udang monorai, uma laran bokonghotu. Música Mas que o condição físico nebe limitado, mia halau actividade nezan face bika, face ropa, no actividade rutina sira, nebe ekman, hudipre, sinetem pulur lorong. Música 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 Os telespectadores, eu quero agradecer a Mouris e a Mãe Paulina. A história de Mouris é que a gente fala sobre a luta mensagem, que ultrapassa a situação difícil e o silêncio. Mas que a condição física é muito difícil, a luta mensagem sustenta o mundo. Espero que vocês tenham gostado de ver a história, mas que vocês tenham gostado de ver a história de Mouris é que vocês tenham gostado de ver a história de Mouris. Equipe Cobertura, Jemen.